Eu não compreendo os homens, força bruta, dinheiro, poder, pra quê? Se a cada dia um se torna mais áspero e mais seco, não é a força, é o toque. Um é o bruto, é o delicado. Pra nós, mulheres, esse é o poder. O leite de aveia da Vene conserva a beleza natural da pele. Ah, se eles percebessem. O leite hidratante com aveia tem no nome. Ei, ei, você já sabe da novidade? Xampu Colorama mudou de embalagem. Mas só de embalagem. O xampu continua com a qualidade de sempre. A embalagem nova é mais prática, mais moderna. E o nome Colorama agora você vê de longe. Ei, ei, o bão ficou melhor. Xampu Colorama em nova embalagem. Pra você que quer fazer exercício e entrar em forma e não tem tempo de frequentar uma academia, veja esta novidade. É o Academy House. Academy House é um aparelho que substitui praticamente todos os equipamentos de uma academia. Com ele você faz exercícios de bicicleta, peito, bíceps, bumbum e abdômen. Ligue para o telefone que está em seu vídeo e peça o seu Academy House. São mais de três exercícios diferentes pra você manter a forma, perder uns quilinhos e reduzir as gordurinhas localizadas. Em casa, no escritório ou no parque. Academy House é a solução prática e barata de manter a forma. Ligue já. Viram? Academy House foi desenvolvido por mim junto com engenheiros, utilizando o mais moderno conceito da biomecânica. Ligue e peça o seu Academy House. Eu garanto. Ligue já. Academy House. Um produto bionete. Dois ladrões que, por acaso, escolhem a mesma casa para assaltar. Meu nome é Mike. Mike Lefette. Um vigarista veterano e um jovem iniciante. Quero que aprenda alguma coisa. Nessas alturas, é melhor ter um sócio do que uma testemunha. Acho que é um maluco que invade casas alias apenas pela emoção do perigo. Vamos ser um bom ladrão. Uma super comédia com Burt Reynolds. Cinema. Nesse sábado, dez e meia da noite. E atenção, você que possui rugas na face ou no pescoço, pés de galinha e bolsas palpebrais. Para combater esses problemas, não bastam cremes superficiais. E o kit Fórmula 108 é um tratamento de beleza com 108 dias de duração. Você toma um flaconete de três em três dias e obtém resultados rápidos e incríveis. Já na metade do meu tratamento, as pessoas apostavam que eu havia feito cirurgia plástica. Em matéria de rejuvenescimento, o kit Fórmula 108 é o que existe de mais avançado na cosmetologia mundial. Mas atenção, o Fórmula 108 só é vendido por telefone. Você pode adquirir o ligando de qualquer lugar do país para 011-448-5000. E o kit Fórmula 108 está com preço promocional de lançamento. Aproveite. Novo Neve Mais macio, mais resistente. Agora com flores em relevo. Você olha e vê. Você toca e sente. Bel, cheguei. Tudo bem? Alguém ligou? Correspondência da Medial. É. Foi boa ideia do seu pai ter dado pra gente esse plano da Medial Saúde. Mas a gente usa tão pouco. Ele bem que podia ter ajudado a gente a trocar de carro. Não, cheio, cheio. Saúde é fundamental, mas... Grávida. Grávida. Está grávida. Medial Saúde. Saúde pra gente ser feliz. Tecnos informa. A seguir, mais uma atração da Rede Bandeirantes. Dê mais valor ao seu tempo. Compre Tecnos e concorra a uma viagem à Disney com dois acompanhantes. Tecnos. Mais valor ao seu tempo. Boa noite. A torcida palmeirense está eufórica. O time do Parque Antártica vence o Corinthians e ganha o Campeonato Paulista. Enterrado no cemitério do Morubi, o corpo da decoradora Gisele Passini. Um parente acha que ela foi morta por engano. Moradores de Juquitiba preparam um protesto contra a falta de segurança na BR-116. Eles vão assistir a uma missa pelos mortos no local do acidente de terça-feira e prometem fechar a rodovia. No dia dos namorados, as flores fazem a festa dos românticos e apaixonados. Estas e outras notícias você vê agora no Jornal de São Paulo. Enterrado hoje no cemitério do Morubi, o corpo da decoradora Gisele Balesteros Passini. A polícia acredita que o crime foi passional ou por vingança. Mais um parente acha que mataram Gisele por engano. A decoradora Gisele Balesteros Ribeiro Passini, de 33 anos, foi levada por dois homens armados e uma mulher na última terça-feira, quando chegava na casa do pai, na zona norte de São Paulo, dirigindo um Honda Accord azul metálico. Na quinta-feira, Gisele foi encontrada morta com 12 tiros em Paraty, no Rio de Janeiro. O enterro foi hoje às 10 horas da manhã, no cemitério do Morumbi. Muitos parentes e amigos da decoradora estavam presentes. O clima foi tenso e de muita emoção. O marido de Gisele, o endocrinologista Bruno César Passini, médico do governador Luiz Antônio Fleurifilho, foi amparado por parentes até o final do enterro. A polícia já descartou a hipótese de sequestro e de latrocínio, roubo seguido de morte, já que nada foi roubado da decoradora, nem as joias e o relógio Rolex que ela usava. E agora investiga se foi um crime passional ou de vingança. É minha hipótese pessoal de que teria sido um engano. Talvez alguém com um carro parecido, ou alguém com alguma característica pessoal parecida com a dela, acho que, sei lá. E pegaram a coitada para pagar o pato, mas não tinha motivo para isso. O acidente que matou 33 pessoas há dois dias reacende uma antiga batalha da população que vive às margens da Rodovia da Morte. Os moradores acreditam que só a duplicação da pista vai diminuir as tragédias diárias da Regis Bittencourt. Nela, acidentes como o que aconteceu hoje à tarde, com esse caminhão, que ia de São Paulo para Porto Alegre, se tornaram comuns. Alguns moradores de Juquitiba saíram às ruas desse sábado para convocar a população para o protesto que vai acontecer amanhã à tarde. A população aprovou o movimento. É só fazendo pressão que a população consegue alguma coisa dos nossos administradores. Caso contrário, eles vão continuar omitindo, preocupado com a vida política deles, e não com a da população. A reportagem completa com o drama dos moradores próximos à BR-116, você vai ver daqui a pouco no Jornal Bandeirantes. Ex-prefeito de Rio Claro vai ser transferido para um presídio da capital. Dermevalda Fonseca Nevoeiro Júnior, condenado a quatro anos de cadeia por estelionato e formação de quadrilha, estava cumprindo pena numa sala do Batalhão da Polícia Militar de Rio Claro. Na segunda-feira, ele vai ser trazido para São Paulo, onde ficará detido em cela especial. Um processo de cultivo pioneiro faz milagre em Narandiba, na região de Presidente Prudente. Os agricultores colhem duas safras da mesma fruta por ano. O município vive da fruticultura e abastece as cidades vizinhas e a capital. A produção de nozes não é tão grande, mas é o suficiente para abastecer o mercado regional. O destaque mesmo é para a produção de peras de quatro variedades. Pera d'água, chimite, japonesa e pera gigante. Neste setor de fruticultura, o processo de indução já está praticamente concluído. Mas faltam outros setores, como aquele, que deverá passar pelo mesmo processo. Essa pulverização vai permitir que a safra seja feita duas vezes por ano e antecipada em 30 dias. A pulverização com enxofre, que está sendo feita agora em todas as árvores, visa manter o processo de rebrota em estado de dormência por 15 dias. Depois disso, é feita uma nova pulverização. Segundo nos diz o senhor Jorge Suzuki, com a finalidade de despertar do processo de hibernação, com a queda da folhagem de alguns frutos restantes, para começar a nova rebrota, que vai garantir às variedades precoces uma nova safra a partir de outubro. A colheita normal se dá entre janeiro e fevereiro. Com o caqui, a situação é diferente. Ao invés de antecipar o processo de rebrota e florada, é feita uma pulverização para manter as folhas do pé. E com isso, a safra sofre atraso, chegando ao mercado numa fase posterior à colheita normal, alcançando melhores preços. Senhor Suzuki, como é possível colher caqui depois que a colheita praticamente já se encerrou? É apenas pulverizar para não derrubar a folha do caqui com a doença, né? Segurar a folha e ter bastante matéria orgânica no solo. E uma adubação controlada, né? E assim a gente consegue segurar o caqui até mais tarde. A gente perde um pouco, mais ou menos a margem de 10 a 15% do produto, mas em preço compensa, né? Veja a seguir, a Avenida Henrique Schallmann entra no espírito das festas juninas e se transforma em arraial. E no dia dos namorados, dois bonecos das histórias em quadrinhos ficam românticos e decidem se casar. Poupança especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Uma das coisas mais gostosas do domingo é ler as matérias exclusivas do Estadão, que você não encontra em nenhum outro jornal. Por exemplo, o suplemento Telejornal está completando um ano e vai trazer uma pesquisa exclusiva sobre o que os leitores pensam da TV brasileira. Qual a emissora que tem os melhores programas e ainda uma conclusão surpreendente. 78% dos entrevistados acham que a televisão está evoluindo. Mas não é só isso. Você vai saber também o que as pessoas que são notícia mais gostam e mais detestam na televisão. Não perca! Engenharia genética é o tema do caderno especial desse domingo. Você vai saber como o homem está interferindo na criação e na vida humana através dessa ciência, curando doenças e até retardando a velhice com o auxílio da genética. Enquanto isso, cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Saiba o que está levando as pessoas à fé e à espiritualidade em todo o mundo. Não perca! Só vai sair no Estadão. Rolling Stones. Satisfaction Years. Finalmente no Brasil, a primeira fase da maior banda de rock'n'roll do mundo. Rolling Stones. Satisfaction Years. Somente em CD, Poligrã, Discoban. Jornal de São Paulo Oferecimento Poupança Especial Banespa Lembre-se de você. Deposite já. Tentativa de fuga em massa agora à tarde na cadeia pública de Osasco, na Grande São Paulo. Duzentos presos tentaram fugir e colocaram fogo em colchões e se concentraram no pátio do presídio. Policiais civis e militares isolaram o local e cercam, nesse momento, a cadeia. Nenhum preso conseguiu escapar até agora. Veja a previsão do tempo para o estado de São Paulo. O frio já começa a diminuir, mas o sol deve aparecer só em algumas regiões do interior. Vale do Paraíba, Litoral, Serra da Mantiqueira e Grande São Paulo continuam com muita nebulosidade. E esse friozinho é ideal para uma festa junina, não é mesmo? A comunidade portuguesa de São Paulo transformou a Avenida Henrique Schauman num arraial de Santo Antônio. É só passar por lá a partir das oito da noite e conferir. Uma das pistas da Avenida foi interditada especialmente para o segundo grande arraial de Santo Antônio, promovido por grupos da comunidade luso-brasileira, que trouxeram para São Paulo a principal festa popular de Portugal. Ao som de canções portuguesas, 23 barracas oferecem comidas típicas de Portugal, como o tradicional bolinho de bacalhau, sardinha na brasa, bacalhau com molho verde, batatas cozidas, caldo verde e a pata nisca, que é a posta de bacalhau frita com ovos. Se você admira a culinária portuguesa, aproveite a dica. Veja como se faz caldo verde. Qual a receita do tradicional caldo verde para quatro pessoas? Quatro batatas grandes, meia linguiça, um pouquinho de azeite português e o massa de couve. Como é que se prepara o caldo verde? É para ferver a batata, ralar depois e a couve colocada com mais um pouquinho de azeite, tudo picadinho a couve, claro, e o azeite que é para a couve não ficar amarela. Para deixar só colocar, ferver, na hora que estiver fervendo o caldo, colocar a couve e dali uns cinco minutos tirar e já está pronto. Com o frio, o acompanhamento para as comidas típicas pode ser quentão, vinho direto do tonel ou vinho quente. As sobremesas do Arraial enchem os olhos e abrem o apetite. Tem pastéis de Santa Clara, pastéis de Belém, pingos de tocha e papos de anjo. Que regime, que nada, vamos comer doce, que está gostoso. Comeu muito docinho? Só um. Já sou velho, não posso abusar. O Arraial de Santo Antônio é um bom programa para esse final de semana. Hoje, a festa começa às oito da noite e vai até a meia-noite. Amanhã, o Arraial vai das quatro da tarde às dez da noite. Com certeza essa receita de caldo verde não agradou nem um pouco os corintianos. Cinema. Um grupo de jovens alemães decide combater o nazismo em plena Alemanha de Hitler. A briga está nas telas. O filme é Os Últimos Rebeldes, baseado na história real dos Swing Kids. Uma luta que hoje está de volta às ruas com os chamados neonazistas, que têm provocado revolta em quase todo o mundo. Os Últimos Rebeldes, que estreia este final de semana nos cinemas, mostra com bastante sensibilidade a ascensão da juventude hitlerista. na época da Alemanha nazista. Mas tudo se passa através da ótica de um grupo de jovens chamado The Swing Kids, ou os rapazes do swing. Eles combatiam os hitleristas e estavam muito mais preocupados em dançar as músicas americanas que entrar para a política alemã. Com uma trilha sonora deliciosa, composta por sucessos dos anos 30, Os Últimos Rebeldes tem no papel principal o jovem Robert Sean Leonard, que fez muito sucesso no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Os Últimos Rebeldes, além de ser um bom filme, é mais uma força na luta mundial que vem sendo empreendida contra a ascensão de grupos neonazistas. E para a criançada, um bom programa. Amanhã é assistir a um concerto no Memorial da América Latina, na Barra Funda. A banda sinfônica de São Paulo apresenta, às 11 da manhã, as músicas do filme Fantasia, de Walt Disney. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na hora. Rosinha, a eterna namorada de Chico Bento, ganha vida e tem um dia inesquecível. Para coroar o Dia dos Namorados, ela simplesmente se casou com o boneco amado. O casamento mais esperado pelas crianças aconteceu no Arraial do Parque da Mônica, ao som de muita música caipira e no ritmo de quadrilha. O Dia dos Namorados levou ao altar dois noivos ilustres, Chico Bento, personagem rural de Maurício de Souza e Rosinha, que pela primeira vez apareceu fora dos gibis e dos filmes. Linda dentro de um vestido de noiva. Mônica e Cebolinha foram os padrinhos desse casamento, que deu muita dor de cabeça ao padre. Chico Bento estava exaltado e fez muitas atrapalhadas. Vamos iniciar a cerimônia de casamento do jovem Francisco. Pai, peraí, seu padre. Não era eu que ia se casar? Pois é o que eu estou falando, meu filho. Não, o que o senhor está falando é que é o Tar de Francisco. O que vai vir aqui? Ele estava falando do Sete. Esse é o que o seu mar é Francisco. Só contidas quando Rosinha acionou o coelhinho Sansão da Mônica. O casamento, de mentirinha, hipnotizou a criançada e terminou com a troca de um gostoso beijo no rosto entre Chico Bento e Rosinha. Final feliz, sob encomenda para o Dia dos Namorados. Eles vão ficar muito felizes por essa vida. Você vai ver a seguir os gostos. gols da final do Campeonato Paulista e a festa da torcida. E os namorados procuram escolher um tipo de flor que mais se pareça com o temperamento do parceiro. Uma das coisas mais gostosas do domingo é ler as matérias exclusivas do Estadão, que você não encontra em nenhum outro jornal. Por exemplo, o suplemento telejornal está completando um ano e vai trazer uma pesquisa exclusiva sobre o que os leitores pensam da TV brasileira. Qual a emissora que tem os melhores programas? E ainda uma conclusão surpreendente. 78% dos entrevistados acham que a televisão está evoluindo. Mas não é só isso. Você vai saber também o que as pessoas que são notícia mais gostam e mais detestam na televisão. Não perca! Engenharia genética é o tema do caderno especial deste domingo. Você vai saber como o homem está interferindo na criação e na vida humana através dessa ciência, curando doenças e até retardando a velhice com o auxílio da genética. Enquanto isso, cada vez mais pessoas acreditam em Deus. Sabe o que está levando as pessoas à fé e à espiritualidade em todo o mundo. Não perca! Só vai sair no Estadão. Você precisa de um banco que esteja ao lado da sua empresa no empréstimo de capital de giro, no desconto e cobrança de títulos e no crédito ao seu cliente. Você precisa de um banco que proporcione maior rentabilidade nas pequenas e grandes aplicações. Você precisa de um banco que aposte no seu crescimento. Você precisa conhecer o Banco Panamericano. Banco Panamericano. O banco de soluções. Ligue 239-44-555. Face to Face. As músicas que vão deixar você cara a cara com o sucesso. Em CD, cassete e LP. É foligrã. Disco BAM. Jornal de São Paulo. Oferecimento Poupança Especial Banespa. Lembre-se de você. Deposite já. Hoje é dia de confirmar uma tradição secular. Quem está atrás de namorado, assiste à missa de Santo Antônio e come o bolo do casamenteiro. Muita gente garante que é tiro e queda. A missa dos namorados foi celebrada hoje à tarde na igreja de Santo Antônio, no Paris. Santo Antônio é considerado santo casamenteiro, amigo dos namorados que desejam se casar. E essa é uma história que vem do século XIII. É uma lenda muito singela, mas muito bonita também, de uma moça pobre que não tinha dote para casar. Santo Antônio deixou cair da manga um bilhetinho, dizia procure fulano de tal. E no bilhete estava escrito também que ele desse em dinheiro o peso do bilhete. Quando o senhor viu aquele bilhete, ficou impressionado, sorriu, porque era um bilhetinho pequenininho, colocou na balança. E foi colocando o dinheiro no outro lado. E até a balança se equilibrar, já havia um dote razoável para ela poder casar. Ela casou e foi feliz. Depois da missa, foi distribuído o bolo dos namorados. Dizem que quem come desse bolo, arruma namorado e chega ao casamento. É, eu vim aqui torcer, né, para vencer o caso. Logo arrumo um bom, né, que me faça feliz e vamos lá. Como é que é o namorado que você pediu para Santo Antônio? Ah, tem que ser bom, né? Educado, tudo faz. Bom, educado, assim, que respeita a gente. Como ele me dá é bom, me dando um namorado, tá ótimo. Até quem já casou, não dispensou uma fatia. Você arranja outro namorado? Eu tenho mais três, meus três filhinhos. Os três anjos são meus eternos namorados. Agora tenho que conseguir. Se eu não conseguir, eu tenho toda a fé que eu vou conseguir. Estando na igreja de Santo Antônio, comendo esse bolo super gostoso, eu vou conseguir agora. Esse ano vai. As opções de presentes no dia dos namorados são muitas, mas as flores ainda são as preferidas dos românticos e apaixonados. Há quem diga que sem pelo menos uma flor não tem graça nenhuma. É por isso que as floriculturas se preparam tanto para o dia dos namorados. Como as rosas são as mais vendidas, esta floricultura em Campinas aumentou o estoque em 600% e não foi pensando só nas mulheres. Inclusive está aumentando muito o número de homens que gostam, porque nós estamos vendo que tem muitas meninas procurando flores para dar aos namorados. Tem homens que também adoram ganhar uma flor. Difícil mesmo encontrar alguém que não goste de flores. Difícil, mas não impossível. Minha namorada é uma que não gosta de flores. O que você acha disso? Eu acho que ela está certa, porque flor é para o namorado saudosista, aquele que acha que toda namorada é igual, sabe? Aquela coisa mais antiga. Se uma minoria não gosta, para muitas pessoas, as flores são fundamentais nesse dia. Para quem está com a sensibilidade em alta, elas podem substituir até as palavras. Por isso, se ele ou ela aparecer com um ramalhete como este, preste muita atenção que aí vão as dicas. No caso da rosa, cada cor tem o significado. A velha tradição ensina que toda rosa representa o nascimento do novo. A branca é o símbolo da paz. Indica a superação de problemas de convivência ou insegurança emocional. A rosa chá é a satisfação, o agradecimento de quem está andando nas nuvens. A rosa amarela revela intenções futuras, o selo de um pacto. Mas quente mesmo é a rosa vermelha, alma poética, caráter marcante, desejo e paixão. O que é melhor, receber um presente sem flor ou uma flor sem outro presente? Uma flor sem outro presente. Ah, para não perder o romantismo. Eu gosto muito de rosas. E quem ainda não tinha pensado em presentear com flores, pode fazer uma boa surpresa e escolher o tipo que combina melhor com o temperamento do parceiro. Mundo, olho aí de mudo. Mundo, olho aí de mudo. Mundo, olho aí de mudo. Finalmente no Brasil, a primeira fase da maior banda de rock'n'roll do mundo. Rolling Stones, satisfaction years. Somente em CD, poligrã, discobã. Alpha Films, a pergunta, Time Runner, de uma corrida contra o tempo. Uma invasão espacial, a terra em perigo. E a resposta se encontra no passado, onde somente um homem consegue transpor essa barreira. E ele é Michael Runner. Essa missão depende da sua sobrevivência. Time Runner, com Marty Hamill, Brian James e Ray Downsong. Um lançamento, Alpha Films, Videobank. Desculpem, voltamos com o dia dos namorados, esse sábado tão romântico, e voltamos a falar das flores também. Você pode escolher o tipo de flor que combina melhor com o temperamento do seu parceiro ou parceira. Vamos ver a matéria. Aqui há flores para todos os gostos em caixas de embui ou de papel craft. E cada uma delas vem acompanhada de um cartão que explica o significado. Para presentear as namoradas, o ideal é dar uma azaleia para soltar o coração e expandir o sentimento. A gérbera fortalece as emoções. A violeta trabalha a solidariedade. A prímula é para acabar com a timidez. E se a namorada fala demais, que tal uma begônia para garantir a concentração e evitar o desperdício das palavras? Vale até dar um repolho para incentivar a criatividade. E quem disse que os homens também não podem receber flores de presente? Neste caso, elas têm que ser... ... Obrigado.